E amanhã, gente, começa a quaresma, inclusive é um período bastante tradicional entre os católicos e que faz o movimento nas peixarias e também frigoríficos aumentar bastante. E os comerciantes já estão preparando desde janeiro para poder atender a demanda que deve ser alta do pessoal procurando pelos pescados. Com a proximidade da quarta-feira de cinzas, o Renato já preparou tudo para receber os clientes. Ele é gerente desse comércio de peixes em Aracatuba. Assim que acaba o carnaval, a venda de pescados dispara. Durante a quaresma, no total, aumenta uns 40, 50% ao não aumento das vendas. O mais vende hoje são tilápia, filé de linguado, pintado, barbado, dourada branca, uma sardinha, um filé de sardinha que tem bastante saída. Aumenta a procura de bacalhau. O pessoal quer lombo de bacalhau para fazer uma piapara. Então, aumenta o consumo de outros tipos de peixe nessa época. O fim da folia de carnaval dá início à quaresma, o período tradicional católico que antecede a Páscoa e que este ano vai até o dia 29 de março. São 40 dias de jejum e penitência. E para quem segue a risca, a recomendação é evitar o consumo de carne vermelha em todas as sextas-feiras. E mesmo com o aumento na procura de peixes, os preços no estabelecimento não subiram. A gente tem como estocar a mercadoria, porque a maioria das mercadorias hoje já chegam praticamente processadas. Então, a gente só tira da embalagem o produto que já vem com inspeção federal, tudo certinho, né? E a gente embala e coloca na área de venda. Os 40 dias de quaresma representam o período que os comerciantes de pescados mais faturam durante todo o ano. E com a alta na demanda, aumenta também a mão de obra na produção. Gerente desse frigorífico em Zacarias, no interior paulista, o Flávio se prepara desde janeiro para suprir o número de pedidos. Aqui ele trabalha apenas com tilápia e os principais clientes são distribuidores e supermercados. Normalmente, duas semanas antes da sexta-feira santa, a gente já tem um aumento significativo em torno de 20% nos nossos pedidos de peixe, né? Nosso filé. E isso aí a gente faz toda a preparação, contratação de alguns funcionários temporários, inclusive para atender essa demanda que é bem sazonal aí. Mais concentrada aí no período, nas duas semanas anteriores à sexta-feira santa. Então, vamos lá.